6 de maio, dia de São Domingos Sávio O santo de hoje viveu o lema Antes morrer do que pecar Nascido em Turim, na Itália, no ano de 1842 Domingos conheceu muito cedo Dom Bosco E participou do oratório Lugar de formação integral Onde seu coração apaixonou-se por Jesus E Nossa Senhora Auxiliadora Pequeno na estatura, mas gigante Na busca de corresponder ao chamado à santidade Foi um ícone da alegria de ser santo Um jovem comum Que buscava cumprir os seus deveres E amava a vida de oração Com a saúde fragilizada Faleceu com apenas 15 anos São Domingos Sávio Rogai por nós Domingos Sá Gerade